E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pronto Batista, olha só, hoje eu vim aqui no extremo sul da Capitão Paulista, hoje eu vim conhecer um dos melhores restaurantes aqui do Sul da Sul, pessoal, hoje eu vim aqui no Mina, sabe quando é aquela hora do almoço e quer comer aquela comida gostosa e você não sabe onde pedir? Olha só, você comeu no lugar bom, pessoal, olha só, a gente tem aqui, pessoal, aqui tem o cardápio do dia, hoje mesmo a gente tem estrogonofe, tem contrafilé, tem costela, bisteca, omelete, calabreira de frango, só tem coisa boa. E sabe o que é legal, pessoal, é que aqui tem um lugar pra você sentar com a sua família, você pode estar vindo aqui, você que tá aí trabalhando aqui no Jardim Mina e quiser vir almoçar, você pode estar vindo aqui, pessoal, que tem os melhores chefes de cozinha pra vocês, bem legal. E também você pode seguir a gente no Instagram, se você quiser também comprar mais Mentex, você pode estar vindo aqui, pessoal, olha a nossa cozinha, tem a televisão que vocês assistem também, e sabe o que é bacana? Se você chegar aqui, vai pensar que tá nos Estados Unidos, olha só, olha lá, tá vendo? Mentex é uma coisa assim, tá, gente? E é o seguinte, olha só, adiciona nós no WhatsApp aí que a gente manda o cardápio pra vocês, se você não vir, só você não vai. Gente, pensou em almoçar, pensou em saber o que, pessoal, Medinas S. Bar, e o resto? Não tem resto, pessoal, o resto é tudo imitação, que almoço de verdade é Medinas S. Bar. Tamo junto, tchau.